Olá, Lusca. Oi, pode retornar, então, à sua apresentação? Eu vou tentar novamente aqui e você me fala se vai dar certo. Tá, perfeito. Porque, aparentemente, eu só estou compartilhando a janela dos documentos, sabe? Não o PDF. Confira para mim. Tá. Qual imagem que está sendo... Está aparecendo na sua pasta. Sua pasta, né? Então, eu estou com a apresentação aberta. Então, acho que tu cancela de novo e faz aquela mesma coisa que a gente fez. E aí, a verdade é que eu já fiz isso. Ué? Por que agora deu errado? O Wesley, eu acho que está aqui. Deixa eu perguntar a Wesley se ele pode ajudar a gente. Estou aqui, estou ouvindo. Pronto. Wesley, vê se você consegue ajudar o Isa, porque no modo que a gente fez não está dando certo. Wesley, tudo bem? Tudo. Aqui, quando eu coloco em apresentar agora, abre as janelas que eu tenho, né? Quando eu coloco mais de uma janela. E daí tem o Meet e a minha pasta do pendrive. Não está aparecendo mais a janela do Adobe Illustrator, do Acrobat. Sumiu? Sumiu. Eu tenho que compartilhar toda a sua tela. Não tem essa opção? Deixa eu ver. A tela inteira? Isso. Tem. E vamos ver, então. É, agora apareceu o Adobe. Tá, mas aí eu não vou dar as caras. É, fica, fica, liga a tua câmera e fica, a tua fica de uma janelinha bem pequenininha para a gente na lateral. Mas você não vê a gente. Vocês estão me vendo? Isso, aham, estamos. Tá, mas eu não estou me vendo no que eu vivo. Você não consegue se ver e ver a gente. Não, eu estou vendo a Carolina ali, ó. Só que eu não estou me vendo. Ela saiu. A Carolina. Ah, eu vi o pequenininho ali. Está ali, perfeito. Tá, agora eu estou me vendo, então. Você vai começar? Ah, você já pode começar. Tá. Boa tarde a todos. Eu não estou vendo aqui quantas pessoas estão. Ah, tá, 53 pessoas na sala, né? Então, acho que todo mundo já voltou do intervalo, Lúcia, você acha? É, estamos, tem gente voltando ainda. Mas o que você sugere? Que eu inicie ou que... Ah, eu acho que estamos em 54, né? Eu acho que a gente já pode começar. Vai ficar na parte dos 60, daí o pessoal vai entrando. Então, tá ok. Boa tarde a todos. Eu acho que, antes de colocar a apresentação, né? Eu vou fazer uma pré-apresentação aqui, pelo menos com vocês me vendo, para ficar algo um pouco mais familiar. Meu nome é Isaac Reis Jorge, eu sou pós-doutorando aqui do programa de entomologia e estou aqui em Curitiba há seis anos, né? Eu concluí a minha pós-graduação aqui e nesse período foi de Terra Nova, né? Cidade Nova, eu venho do Nordeste também, assim como a Lusca, mas eu venho da Bahia e fiz uma parte do meu ensino, que foi em engenharia florestal, não foi em biologia, que foi em Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, né? Então, eu concluí lá e vim de imediatamente aqui para Curitiba. Agora eu vou colocar a apresentação, que daí lá eu consigo falar um pouquinho melhor do que se fosse. Lusca, me confirma se tá ok? Tá ok, estamos vendo a apresentação e você. Então, essa frasezinha aqui do Google Meet não tá sendo apresentada? Tá, a gente tá vendo. E como que eu tiro ela? E se ocultar? Eu tô com medo de... Pode, tenta. Pronto, perfeito. Foi, tá ok. Então, como dito antes, né? Agora, se eu não me rosto, meu nome é Isaac Reis Jorge. E sou, então, pós-doc do Programa de Entomologia. Lusca, me confirma se a mãozinha do mouse, ela tá sendo refletida. Tá, sim. Ótimo. Do Programa de Pós-Graduação em Entomologia, né? E atualmente eu faço parte do Laboratório de Biocologia Comparada de Menoptera. É um laboratório também do nosso departamento sobre a supervisão do professor Gabriel Melo. Então, o tema da minha palestra é Padrões de Herbivoria em Fitófga. Que vem a ser um grupo de coleóptera. E o subtítulo seria Revisitando os Nemoniquídeos, que seria, então, o Nemoníquid de uma família pertencente a uma superfamília denominada poruleonóide. Devo começar essa palestra, então, né? Pautando um pouco do que seria a grande biodiversidade de coleóptera, né? Certa vez é contado que um teólogo, supostamente, tinha perguntado a Haldane, que é um famoso biólogo evolucionista, e ele o questionou, né? O que poderíamos concluir sobre a natureza do criador olhando para a criação? E ao que o Haldane respondeu, que o criador teria uma predileção excessiva por visores. Esse é um diálogo muito famoso, assim, eu acho que todo coleópterólogo tem isso um pouco em mente, né? Que isso nos faz, assim, olhar para a dimensão da diversidade de besouros e tentar fazer uma comparação com, ao menos, né? O porquê que esse grupo é tão diverso, né? Isso eu acho que é algo bastante curioso. Então, vamos ver de uma forma gráfica como que essa biodiversidade, ela se distribui. Aqui, nessa primeira faixa, né? Temos o reino animalia. Na verdade, aqui temos uma faixa que delimita os reinos, né? Onde demonstra animalia com cerca de 89% dessa diversidade, né? Ou seja, da diversidade realmente total em relação aos outros, aos seres vivos como um todo, né? Dessa porção, então, de animalia, cerca de 80%, aproximadamente, é do filoartrópoda. 84% e, dentro de artrópoda, 84% também está no subfilo hexápoda, né? E, até então, de hexápoda, aproximadamente, então, 39% é coleóptera, né? Então, se a gente for fazer um paralelo aqui, ó, nesta linha onde delimita a coleóptera e ir até os reinos mesmo, aproximadamente um quarto de toda a biodiversidade, né? De todos os seres vivos, são de representantes de coleópteras, são de representantes de besouros, né? Então, é uma diversidade que é extremamente grande, né? Em termos de, é uma representação significativa e que nos faz, assim, levantar cada vez mais questões do porquê que esse grupo seria tão diverso. É, aqui a gente tem uma representação do que poderia, do que seria suposto para as dietas, né? A dieta desses seres. Será que essa dieta explicaria essa diversidade? Então, aqui nesse primeiro círculo, nesse primeiro gráfico pizza, né? Uma filogenia circular ali dentro. A gente tem os adultos, né? No caso aqui de hexápoda. Então, voltando ao slide anterior aqui, vai ser esse recorte aqui, ó, o subfilo. Hexápoda, né? Que tá na mesma hierarquia aqui que lacerata, crustácea, miriápoda. Então, dentro de hexápoda, a dieta dos adultos, ela se apresenta de uma forma aparentemente homogênea, né? Esse gráfico pizza mostra parcelas aproximadamente do que viria a ser a herbivoria, a predação e outras dietas mais fungivoria. Mas quando a gente olha a dieta das larvas, que é nesse gráfico aqui maior, a gente vê que a representação aqui em verde, né? O que seriam os ramos verdes aqui dessa árvore, que estaria representando a dieta herbívoro. Então, daí já dá pra gente ter um pouco de noção, né? Se a gente for fazer o recorte aqui de coleóptora, que aqui em vermelho seriam os polífagas, né? Isso, polífaga, essa porção aqui, na verdade, em vermelho seria coleóptora. E aqui dentro de coleóptora, temos também a representação de praticamente todas as dietas aqui disponíveis, né? Só que a dieta herbívora, ela apresenta de uma forma significativa. E aqui temos, então, uma representação em barras, onde mostra essa representação dos insetos herbívoros em relação às outras dietas, né? E mais uma vez aqui, coleóptora, né? Com a maior diversidade, né? Tem uma parcela significativa de herbívoros, que se a gente for fazer um paralelo, e até em número de riqueza também, em número de espécies, ela é proporcional a lipidóptero, que seria uma outra ordem. Só que uma ordem onde majoritariamente, né? Aqui apresenta de forma exclusiva, mas praticamente exclusivamente são representadas por visoros, por, né? Goboletas herbívoros. Vamos lá. Então, aquela pergunta, ela foi até levantada nesse grande famoso trabalho. Em 1998, o Farrell tentou ali, talvez, explicar o que seria essa diversidade, né? Com esse trabalho, onde foi um trabalho pioneiro, assim, em termos de filogenia, na época, na época, então, estava utilizando somente o cladrofitófago, como eu vou explicar um pouco mais tarde como que é essa representação, mas, de antemão, ela representa duas superfamílias, onde está concentrada a maioria dos besouros herbívoros. Nesse trabalho, ele amostrou 115 terminais e foi uma matriz de dados compostas por um gene, né? O segmento 18S e 212 caracteres morfológicos. E, na época, então, eles utilizaram o método da passimônia para tentar chegar até essa topologia, né? Aqui a gente tem, à esquerda, a topologia que representa uma superfamília, que é a clisomeloida, e, nesta outra aqui, a outra superfamília, que é a curculionóida. Voltando aqui. Então, nesse trabalho, ele também acabou por fazer a reconstrução de caracteres, né? Que seria... que é o que está representado pelas cores dessas barras, que está referente ao grupo de planta que esses besouros se alimentam. Em verde, aqui, ele estava representando as gimnospermas. E, em roxo, ele estava representando as angiospermas, né? Então, ele fez essa reconstrução dos caracteres a fim de saber qual que era a condição ancestral, né? Qual que... Qual era o tipo de dieta relacionada a qual grupo de plantas que esses animais se alimentavam, que os ancestrais desses animais se alimentavam, né? Então, ali, vem, então, o padrão, a evolução dessa característica, né? Desse hábito alimentar ao longo da filogenia, ao longo dos relacionamentos entre as espécies. Então, tinha uma codificação que era sobre angiospermas e gimnospermas e outra codificação que seria dentro de angiospermas que era sobre monocotiledones ou dicotiledones. Então, partindo daquele primeiro trabalho, né? Em 1998, a gente tem aqui o mais atual trabalho de 2019, que é com coleóptra de um... com coleóptra como um todo, né? Aqui, o grupo externo, que são outras duas ordens, estripicíptra, que seria a grupo irmão de coleóptra, e aqui dentro a gente tem as quatro subordens de coleóptra. O recorte do trabalho anterior tinha sido somente com fitófaga, com essa diversidade aqui, ó, que são representadas por besouros bem conhecidos, né? Famílias de besouros bastante conhecidas de hábito herbívoro. Ok. Aqui, os ramos coloridos, elas estão representando, então, essas superfamílias dentro da suborda polífaga. E foi um trabalho bastante completo, né? Esse trabalho, ele tem 146 terminais, o que seria pouco se não fosse essa enorme amostragem de genes aqui, 4.818 genes. Então, é o que viria a se considerar uma genômica, né? Em relação ao trabalho anterior, era um gene só. Então, veja, a mudança em termos de terminais, aparentemente, não foi a mesma. Mas, se ele fosse um recorte que fosse diferente dessa. Mas, o número que seria referente aos caracteres, o número de genes, ele é enorme. E, aqui, portanto, foi uma análise de verossimilhança. Esses relacionamentos em coleóptora, então, a gente tem destaque para algumas coisas que saíam em trabalhos anteriores, alguns relacionamentos que saíam em trabalhos anteriores e que começou a ser confirmado nesse também. Seria a polifilia de duas superfamílias, sertoida e birroida, que a gente não vai falar muito aqui, apesar de serem besouros herbívoros também, mas a gente vai ver um pouco mais à frente. E cucujóida. Cucujóida é esses ramos aqui em verde que apresentam três linhagens. Então, ela saiu, é uma linhagem que antes era tida como monofilética, alguns outros trabalhos também já indicavam esse parafiletismo, mas aqui vem, talvez, por confirmar essas relações. e então cucujóida ela fica parafilética em relação à crisomeloida e à curculionóida. Então, vamos mais à frente, né? O trabalho veio de início a, esse trabalho do McKenna, o qual eu estou aqui agora, ele veio de início a resolver esses relacionamentos dentro de coleóptora, né? Compreender uma amostragem bem significativa e eles acabaram tentando responder algumas outras coisas, como, por exemplo, aqui, esse aqui é um gráfico que mostra a datação, né? E a taxa de diversificação dentro do grupo. Então, aqui temos o que seria, o quão acelerada seria essa taxa de diversificação, né? Do azul, as cores mais fias, a cor mais quente aqui, que seria uma taxa de diversificação significativa. E dentro de coleóptora, então, a gente vê que existem esclados que passaram a se diversificar de uma forma acelerada, Ou seja, surgindo ali muitas espécies, Divergindo muitas espécies e elas estão de certa forma separadas, né? E o que que isso pode estar mostrando aqui pra gente, né? Primeiramente, aqui, em termos de datação, né? Coloca que coleóptora começou a surgir a sua diversificação no carbonífero e que em relação às linhagens herbívoras, né? E essas folhas aqui também eu coloquei em proporção com a diversidade de cada grupo e número de espécies. Isso mostra pra gente que as primeiras linhagens herbívoras a se diversificar, né? Então, aqui temos o número dois e o número dezesseis aqui, que seria o prestid aqui o dezesseis e o dois seria fitófilo, que é o nosso grupo de interesse aqui, ele teria iniciado a sua diversificação ali no comecinho do jurássico a metade dele, né? Mas o mais interessante aqui também é que dentro dessas, entre essas taxas de diversificações que foram maiores, a gente tem cerca de um apresentado por linhagens herbívoras. Então, em relação às outras dietas, detritívora, fungívora, é uma representação significativa também, né? Então, vamos à frente. Ah, tá, outra coisa de se destacar é o que está relatando aqui como a diversificação das angiospermas, né? Então, aqui tem duas hipóteses, né? Uma que a diversificação das angiospermas iniciou junto com o jurássico, ali, no comecinho do jurássico, e outra que seria no comecinho do cretácio. A gente estava visualizando alguns trabalhos que saiu recente, essa semana, na Nature, que colocava essa diversificação das angiospermas até início do triássico, aparentemente, né? No final do permiano, início do triássico. só que daí é outra questão, outras discussões que talvez a gente consiga responder e tentando entender um pouco desses padrões de herbívoro. Então, vamos à frente. Voltando lá, o que que eles, então, pensaram, assim, né? Algo está relacionado à dieta, essa dieta herbívoro, e o que que poderia estar relacionado a essa dieta, não é? o simples fato de se alimentar de plantas, né? Porque uma linhagem tão antiga quanto, que seria a quiboprestoida, ela se alimenta de plantas, mas não tem essa diversidade toda, né? Então, eles foram investigando mais coisas, porque eles começaram a hipotetizar que isso poderia estar relacionado à transferência horizontal de genes, né? Então, o que que seria essa transferência horizontal? Eu trouxe essa imagem aqui de um outro trabalho, onde ele mostra dentro aqui de artrópoda como um todo, né? As linhagens que foram verificadas, genes de fungos e bactérias, né? Presente no material genético desses invertebrados, desses artrópodos. Então, aqui a gente tem praquele cerata, né? Uma única linhagem até então com representação desses genes por transferência horizontal, que seria um grupo de ácaros, né? Mas voltando aqui pra exápoda, a gente percebe que praticamente as ordens megadiversas, né? Que a gente tem, que seria dipter, lipodoptera, coleoptera, e das cinco megadiversas, a gente tem aqui que três, que quatro, né? Com emíptra, então, apresentam em seu material genético porções de genes que foram transferidos horizontalmente de fungos e bactérias, né? E esses genes, então, eles têm diferentes funções que ajudam ali na superação das defesas das plantas, que ajudam na digestão da parede celular das plantas e que ajudam na assimilação intracelular de metabólicos vegetais. E o que que poderia condicionar isso, né? Em termos favoráveis, né? Permitiria, então, a digestão da celulose, hemicelulose e pectina, que são constituintes da parede celular da planta, e, contudo, né? Rompendo essa parede, seria a liberação de açúcares, aminoácidos e outros nutrientes. Então, seria algo extremamente favorável, né? Antes era tido que muitas dietas eram favorecidas por simbiontes, né? E aqui a gente já vê que já tem um papel do material genético desses seres, fungos e bactérias, no material genético desses artrópicos. Então, voltando ali àquele resultado, né? A gente tem aqui, ó, onde vem a representar todas essas essas as enzimas que são codificadas por aqueles genes na transferência horizontal, né? E o substrato onde ela age. E isso foi plotado ao longo de toda a filogenia de coleóptero, né? E daí percebeu que a grande linhagem fitófaga de extremamente diversa e com muitos representantes herbívoros apresentam quase todas as proteínas que eles identificaram, né? uma outra uma outra linhagem que seria aquela tão antiga quanto fitófaga, né? Um pouco mais mais antiga que seria os bupréstides. Então, que teria ali também boa parte dos representantes que foram identificados nesse trabalho. Então, aqui é um resumo, né? Em termos da dieta do táxon e aqui os táxons em questão destaca fitófaga e bupréstóida pela pela dieta em termos de representantes de herbívoros, né? Então, bupréstólio todos os representantes são herbívoros enquanto fitófaga cerca de 90% e a representação ali das dos genes que foram transferidos. E o trabalho ilustra gene para cada um desses uma árvore de genes para cada um dos genes que foram identificados. E aqui a gente vê que esses genes além de estarem representados no material genético de coleótipa, né? Acabam sendo representados em outros artrópodos em arqueias em moluscas em nematóides então, tipo são sequências gênicas de sucesso e que outros seres vivos estão aproveitando aí, né? Nesse sentido usando desse grande potencial evolutivo. Em resposta a isso então eu decidi fazer uma 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 como é que eu digo uma reconstrução então desses caracteres, né? O que já vinha sendo feito desde fario separando as antiospermas das giniospermas aqui a gente vê esse tipo de trabalho com os corpulionóides que é uma das superfamílias de pitófaga e aqui dentro de crisoméride haja também outro tipo de codificação que seria em relação às monocotiledones e dicotiledones, né? Então, eu dei continuidade com esse tipo de construção em nível de divisão de miniospermas e angiospermas e das angiospermas a classe monocotiledones e dicotiledones e monocotiledones aqui eu coloco alguns outros grupos que não estão no grupo monoflético de monocotiledones mas é somente uma linhagem que vai apresentar isso e ela já está inserida dentro de outra linhagem que se diversificou dentro de monocotiledones e eu analiso também o subgrupo trófago no caso os risófagos que se alimentam de raízes xilófagos aqui o xil lembra de xilema que se alimenta do lenho do material lenhoso caulífago que seria um caule menos lignificado as ponteiras como se fosse das plantas fleófago que seria o floema então seria toda aquela a casca da planta em questão ou então uma porção logo abaixo dela filófago folhas antófago flores polinífago pólen carpófago frutos e na verdade ainda tem o espermófago não sei por que não está aqui mas que são sementes mas ele foi codificado também daquelas amostragens anteriores eu identifiquei que alguns taxos que apresentam essas variações aqui que seriam interessantes de serem analisadas eles não tinham sido amostrados então eu acabei fazendo construindo uma matriz com uma representação maior né por mais que morfológica e relembro a todos aqui de antemão que é uma matriz principalmente com dados morfológicos de literatura né porque eu não tive acesso a alguns taxons que não apresentam aqui na coleção ou ou que eu não pude ter acesso né na verdade então aqui esse é o resultado final eu vou apresentar para vocês cada taxon deles aqui é o resumo da árvore é ela está um pouco desbalanceada em relação à diversidade porque toda essa coluna aqui é somente de uma subfamília de crisomeloide de crisomélide e essa daqui é a família de onde pneumoníquid a qual eu estou trabalhando atualmente então elas estão extremamente amostradas a nível de grupos de espécies né aqui também só que são grupos com diversidades distintas aqui o bruxo tem 2700 enquanto o pneumoníquid tem 70 70 80 espécies então foi isso 270 terminais 489 caracteres desses caracteres 450 são morfológicos desses morfológicos 329 adultos e 121 de maturos e 34 caracteres ecológicos e o análise que eu que eu que eu o método que eu analisei foi a passimônia com pesagem então vamos começar aqui né então foi enraizado isso aqui é o que a gente chama de grupo externo né o grupo que vai dar o direcionamento da evolução dos caracteres para toda essa linhagem né então aqui a árvore eu tive que fazer esse zigue-zague aqui para ela caber na apresentação então o tenebrionóide e o joide são super famílias que estão ali relacionadas com fitófaga e aqui fitófaga né então as 14 mil as 14 famílias e 130 mil espécies então dentro dessa de fitófaga temos a super família corculionóida com sete famílias e 62 mil espécies e crisomeloida então corculionóida está aqui crisomeloida aqui com sete famílias e vejam que a diversidade é aproximadamente igual né então vamos aqui nemoníquid com as suas três subfamílias atribide com duas subfamílias belide com duas subfamílias atelabide cáride brentide e corculionide vejam que de 62 mil representantes de corculionide 51 mil estão estão distribuídos dentro de uma única de uma única família que é corculionide e em crisomeloida a gente tem oxipeltide vesperide distemide cerambicide e aqui vale destacar que cerambicide das 63 mil espécies 30 mil espécies estão em uma única família o sodáquine megalopódide e crisomeloida então outra parcela significativa de diversidade está dentro de crisomeloida 32 mil 500 espécies essas são as três famílias mais famosas dentro do grupo que provavelmente vocês já tiveram contato com esses besouros aí aqui então a nossa primeira da codificação e essa codificação aqui está em termos de divisão então são as plantas hospedeiras de geminospermas e angiospermas em roxo a gente tem aqui as ambiguidades e quando elas estão aqui na ponta dos terminais ela acaba representando a ausência desse dado a gente que trabalha com grupos herbívoros a gente tem uma grande dificuldade que é sobter esse táxon na natura essa essa interação inseto-planta a gente ter ela representada como um todo ou muitas vezes a gente tem o dano da planta ou muitas vezes a gente tem somente o inseto essa cena esse cenário o inseto e a planta precisa de esforços específicos pra gente conseguir pegar esses grandes personagens aí dessa história e muitas vezes nos dados de coleção a gente não tem essa informação então anteriormente tinha-se uma ideia de que as diminospermas elas principalmente aqui em porculionóide que as diminospermas elas viam até essa essa família aqui que ela se chama cáride contudo era sobre quais táxons que eram amostrados geralmente dentro de neumônica era amostrado um táxo realmente associado a diminospermas aqui antríbide era associada a uma dieta fungívora é associada geralmente a uma dieta fungívora contudo essa dieta e aí no caso ela não seria condicionada ali né e era visto como que o ancestral de antríbide tinha se desenvolvido em geninasperma e iniciou a sua diversificação mudou pro fungo né por mais que esteja associado com madeira mas a dieta era tida como como fungívora aqui eu classifico como herbívora porque por mais que eles tenham associação com fungo eles estão ali degradando né parede celular das células vegetais e até porque tem toda o que a gente viu ali na codificação que seria esses representantes desse material genético aí que foi transferido horizontalmente em até lábide atualmente só tem poucos né eu acho que creio que dois numa revisão que eu vi recentemente que se alimentam de gimnospermas mas essa alimentação de gimnosperma ela não é específica ela é uma alimentação uma dentre cerca de quinze ou vinte plantas hospedeiras que essa espécie também se alimenta então aqui já mostra um cenário um pouco diferente do que do que vem sendo apresentado né todo esse trabalho também que ele é preliminar tá gente e aqui na nicrisomeloida temos principalmente ozodacne e palofagine uma subfamília de megalopodes que se alimenta também de gimnospermas e uma linhagem de cerambice de espondiline que acaba por ter representantes também que se alimentam de madeira de gimnospermas enquanto as monocotiledôneas né então lembrando que esse caráter ele tá codificado ainda a pendência do anterior então somente as angiospermas somente os ramos que são verdes aqui que eles podem ser que eles vão ser condicionados sobre o hábito se eles estão associados com plantas monocotiledôneas ou dicotiledôneas né então aqui de quem era gimnospermas antes as pontas dos ramos estão verdes né por mais que a história da condição ancestral seja relacionada dicotiledôneas mas é porque foi um direcionamento aí na evolução desse caráter e a gente vê que a representação de monocotiledôneas ela é até baixa né seria os primeiros os primeiros espine né os primeiros cacidine a se diversificar eles começam a se diversificar em monocotiledôneas mas depois aqui tem uma dificuldade grande que representa esse ramos verde e aqui duas subfamílias que seria donacine e criocerine que estão associadas a monocotiledôneas também e dentro de broquim o grupo que eu trabalhei no mestrado no doutorado temos aí representantes de uma subtribo que se alimenta de de monocotiledôneas também aí agora em relação ao tecido a gente tem então o grupo que eu trabalho atualmente se alimentando de pólen polinífago né e aí teria uma grande diversificação relacionadas à madeira né então boa parte dos representantes das primeiras das primeiras linhas se diversificarem em curculionóides relacionadas à madeira aqui são os relacionados às famílias relacionadas com cerambícides que se alimentam de madeira então depois vem uma tendência a se alimentar de folhas os filófagos e aqui é um até o ano passado só tinha um conhecimento de que brujinha era a única subfamília de crisomérides que se alimentava de 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 sementes espermófagos né e o seu grupo irmão que é essa green esse clado aqui ele era conhecido como galhadores então tá aqui como caulífago as larvas se alimentam no interior dos caules ali dos ramos mais tenros das plantas contudo um exemplar esse aqui logo esse em seguida em 2020 né ele foi em 2019 na verdade a combinação ele foi identificado se alimentando de sementes então é interessante que essa condição já é o suficiente para colocar o ancestral em comum de possivelmente né lógico que todos esses sagrinhos aqui a gente não sabe o hábito alimentar deles mas até o momento a gente poderia estar entendendo que o ancestral comum de sagrini e bruchini estaria relacionado com o hábito de de espermofagia né se alimentando de sementes isso é interessante por quê? porque é algo como se dizer que o hábito galhador ele veio depois e é curioso porque esse hábito galhador ele também é representado em uma espécie de bruchini né mas é uma espécie só dentro de 1700 enquanto que aqui a gente tem hábito alimentar para quatro espécies três galhadoras e uma espermófaga então aqui a gente pode talvez questionar a o sucesso evolutivo desse grupo né lembra que anteriormente tinha buprestóida que era uma família uma família que representa uma super família herbívora que se originou tão tão cedo quanto fitófaga né mas que a diversidade deles era baixa e aqui de antemão eu tenho que falar que o hábito alimentar desses representantes de buprestede ele era limitado somente a madeira enquanto aqui a gente encontra mudanças de de tecidos né de grupos de subgrupos tróficos o que poderia estar impulsionando então talvez essa essa biodiversidade em relação a outros grupos herbívoros tão antigos quanto então dentro de nemoníquid né rapidamente aqui eu falo que das três subfamílias de nemoníquid temos agora um resultado de que teria uma família parafilética mas esse resultado ele precisa de confirmação porque o que eu venho a denunciar é vamos lá eu passei um slide errado na verdade aqui temos então duas uma subfamília que seria possivelmente parafilética mas a gente não não deve levar isso em consideração ainda com essa matriz de dados que temos uma vez que com as setinhas aqui eu represento os caracteres de larva que são relevantes né alguns como como homoplasias e outros como sinapomorfias que permitem esse arranjo né essa topologia dessa árvore e aqui de baixo para cima em verde eu tenho os caracteres ecológicos mas a gente tem aquela grande dificuldade que eu iniciei para vocês no começo né os taxons aqui com setas pretas são os taxons que eu não tenho os caracteres de larva e os taxons com setas verdes são os taxons que eu não tenho os caracteres ecológicos note que existem espécies que eu não tenho caracteres tanto ecológicos quanto de larva por quê porque é bem mais fácil a gente ter o dado de planta hospedeira do que a larva em si preservada e quem dirá descrita então um grande apelo é encontrar a larva dessas espécies aqui encontrar os hospedeiros dessas espécies descobrir para que talvez realmente esse posicionamento ela possa vir assim rearranjar aqui junto com o que taxonomicamente a classificação anterior predizia de certa forma então esses dados faltantes acabam por deixar esses desentendimentos aqui em termos de resolução dentro de neumoníquid então com aquelas reconstruções anteriores temos giminospermas e angiospermas então veja que a família como um todo ela está associada com giminospermas e aqui essa ambiguidade ela bem proporcionada pelo fato de eu não saber quais são as plantas hospedeiras desses dois taxons que são esses aqui e estritamente é um hábito polinífero com somente um grupo que seria essa subfamília aqui neumoniquid que seria associada com sementes então o hábito geral o hábito a condição ancestral era polinífega e que teve uma mudança aqui para o hábito espermórdono quem são os neumoniquidus aqui é uma prancha que ilusa a diversidade do grupo a gente vê assim de uma forma rápida que é um grupo aparentemente homogêneo salvo a diferença aqui nos rostos que é essa porção anterior da cabeça mas são grupos homogêneos de uma forma geral e que a maior diversidade que a gente encontra é nas larvas e justamente são elas que vão estar ali suportando configurando aquela topologia então a gente vê condições aqui diferenças das molas a gente vê diferenças de esclerotinização de textura de número de cerdas de configurações da disposição dos palpos de segmentos a mais segmentos a menos e essa que é uma representação muito didática quando eu vi pela primeira vez esse trabalho estava entrando no grupo eu estranhei do porquê que ele tinha desenhado essas larvas de cabeça para baixo eu falei nossa será que não cabeu no coube na prancha mas é porque realmente essas larvas elas andam tem a possibilidade de andar de cabeça para baixo o que seria um posicionamento incomum dentro dos dos imaturos de invertebrados como um todo tá e aí então nemoníquid com araucária angustifólia como eles são associados com giminospermas as duas únicas espécies brasileiras elas estão associadas aqui com o pinheiro do Brasil porque ele tem uma distribuição bem ampla para além do Paraná para além da região sul e para além que expande ali para o sudeste até e além disso eles estão associados com um órgão específico que seria o androstróbrio que seria o estróbrio masculino que está disponível somente de setembro outubro novembro então com o início do meu projeto de pós-doc antes mesmo do projeto ser aceito eu tive que iniciar as coletas desses estróbrios onde a gente pôde verificar a presença das duas espécies no momento a gente não tinha encontrado uma das espécies de forma como adulto que a gente então o Brários mistis e o Rictopledos ele não tinha sido encontrado só que a gente percebeu que dentro dos estróbrios havia duas distintas larvas não tenho ilustrações aqui para vocês e fotos mas as duas espécies então foram identificadas como estamos esperando a emergência dos adultos mas a gente tem grandes indícios de que temos em mão todas as duas espécies de monique de que se distribui aqui dentro do nosso território brasileiro então aqui é aquela única espécie que não tem voltando aqui que não tem rostro que é essa nossa espécie brasileira então também é interessante de saber qual é o papel desse rostro porque toda superfamília vai ter essa característica de forma evidente então percebemos que a espécie que tem rostro a outra espécie brasileira que tem rostro ela chegou antes do tempo de que fomos fazer as coletas né e ela já tinha ovipositado dentro dos estróbrios anteriormente e aparentemente o que estamos entendendo é que o rosto tem um papel sobre encontrar esse estróbrio verde ainda né não tão maduro onde essas porções aqui dos estróbrios elas estão bem encaixadas né e rígidas e que talvez o rosto teria essa função de perfurar e evidenciar a oviposição por quê? porque a espécie sem rosto e com as tíbeas mais fortes a gente encontra que elas começam a chegar nos estróbrios quando eles já estão iniciando o amadurecimento né se abrindo onde ela faz a oviposição então aqui a gente tem um estróbrio meio que parcialmente decomposto né ele já está ali no processo de decomposição mas as larvas elas aqui evidenciam que a galeria das larvas em questão que são em casa as larvas das duas espécies que ocorrem no Brasil por fim gente esse realmente é o que eu tenho a apresentar para vocês coloco aí o questionamento sobre o hábito sobre essas relações inseto-planta e a necessidade de a gente ter outros semáforos que seriam larvas pulpas porque essas características que são as que vão nos dar luz para o melhor entendimento da evolução não só dessa família como de fitófaga como todo talvez quem saiba e que esses esforços então sendo evidenciados essas condições sendo evidenciadas a gente tem como então direcionar esforços de coleta sobre as plantas hospedeiras insetos e tentando pegar ali no momento da coleta os representantes das fases de lava e da fase de pulpa também desde já agradeço e é isso Perfeito Isa nós que agradecemos o aceite é um prazer ter mais pessoas amigos e fãs e amantes dos coléopros aqui falando com a gente apresentatividade é muito bom ter essa oportunidade de falar sim e aí enquanto o pessoal manda a questão aqui queria que você falasse um pouco sobre a questão das criações né você está criando agora os bichos no laboratório e assim qual foi o seu maior desafio com relação às criações cada grupo é distinto né é eu saí eu saí de um grupo que se alimentava de semente e fui para um grupo que se alimentava de pólen né então tipo são coletas completamente diferentes né distintas o que facilitou foi o fato de ter somente uma planta hospedeira né de início mas a gente acabou se deparando com materiais que possivelmente se alimentam de outras geminospernos que ocorrem aqui né que seriam podocarpaces e tal então um grande desafio foi sobre isso foi sobre essa biologia eu não sabia como condicionar então fui lendo trabalhos de revisão de revisão comecei com com o professor Germano que trabalha com corpulionóide aqui em Curitiba e ele tinha participado do estudo da coleta que possibilitou a descrição dessa última espécie brasileira que era de 1997 então atualmente estão as larvas todas lá em diapausa né porque eles dependem de sair dessa diapausa no próximo período de estrobinação das aralcárias e os meus bebês estão todos lá esperando acordar Perfeito deixa eu ver se tem mais alguma o pessoal ainda não mandou nenhuma questão deixa eu ver aqui no YouTube pessoal vocês querem já podem ficar à vontade de mandar questões ou se vocês preferem fazer diretamente para o Isaac como vocês acharem melhor eu fico bem à vontade quando me fazem questões que eu acho que eu falo um pouco mais de naturalidade do que em uma apresentação sei que talvez alguns termos lá possam não ser familiarizados né pela maioria é o molde de como era o curso anteriormente a gente sabe que a gente iria abordar muito sobre né as questões mais teóricas de todos as matérias e tudo mais né mas qualquer questionamento qualquer dúvida a Daiane mandou assim respeito da biologia como faz para encontrar esses bichos então eu fui coletar aqui em Curitiba tem bastante do pinheiro tanto que é o famoso pinheiro do Paraná como se fosse símbolo daqui da região e está presente na arborização urbana aqui da cidade então fui em parques e coletei esses estróbios no momento da coleta eu já tinha já estava vendo adultos só que é um grupo que era tão distante do grupo que eu trabalhava antes que eu lembro que a primeira vez que eu vi eu achei que era mais de um cucujói lembrando aqui na árvore era o grupo que estava lá na pontinha o grupo externo né tipo são representantes completamente diferentes e aí só com examinando o material e o grupo no laboratório que eu tive a certeza de que seria a espécie que a gente estava procurando porque ela é muito pequena muito pequena mesmo e daí esses estróbios a gente levava para o laboratório logo de imediato as larvas de último índice elas começavam a se soltar dos estróbios porque no período normal elas estariam caindo das árvores para se enterrar no solo então eu acondicionei em potes de terra né com e lá eu as mantenho elas estão todas em diapausa dá para ver assim no fundo do pote elas ficam ali paradinhas e meio que se mexer de vez em quando que é o que me dá alívio de que elas ainda estão vivas e eu estou aguardando agora esse momento de inculpação e daí eu vou já tenho muita larva fixada né então iria fixar as pulpas e material também para possíveis análises moleculares também já foram coletados e eu estou aguardando então os adultos que daí eu vou ter uma grande série de todos esses exemplares que eu coletei desde o período de desde quando eu estava no estado de lá Perfeito Qual os próximos passos Isa para depois da emergência dos adultos Então eu espero a Lusca fazer a descrição dos semáforos que não tinham sido descritos né são duas espécies e os invertebrados os imaturos que são descritos são por autores com com viés descritivos completamente diferentes né Então eu acho que eu pretendo juntar todos esses semáforos a larva pulpa e o adulto e fazer redescrições né trazer a tona para um modelo de descrição um pouco mais atualizado complementar com fotos e ilustrações de outras coisas que não tinham sido ilustradas né a pulpa é só conhecida para uma espécie então eu pretendo complementar essa descrição uma característica mesmo que eu tenho que verificar é quantos tubos de malpig tem na larva porque foi uma característica muito importante ali no posicionamento dos taxons e essa e a descrição de uma das larvas não tem essa informação então tem umas coisinhas assim que eu tenho que complementar em termos de estruturar mais ainda né a matriz sim na palestra da professora Deus ela estava falando justamente sobre essa questão né das descrições falta de informação né imagino que você tenha enfrentado isso até acompanhei na montagem lá das loginias tentativa de usar as bibliografias né que muitas vezes não são a gente se depara com muitas coisas diferentes como a própria terminologia assim né são grupos são ali todos os coleóptoras veganos né mas existe uma escola de corculionóide existe uma escola de crisomeloide que eu fui me deparar com ela agora né e e acabei percebendo isso que são jeitos diferentes de descrever os bichos né então a minha matriz ela atualmente ela se encontra com muitos dados faltantes o que não está abalando na estrutura da árvore né mas deixa ali alguns questionamentos alguns direcionamentos para nossa essa condição aqui e justamente são caracteres que são difíceis de ver né como comentado aí o número de tubos de malpí que hoje em dia quando se descreve larva eu acho que não tem muito essa curiosidade de descrever esse trato né até por conta do material como que ele que ele está né que depende de ser um material um pouco mais fresco então tudo que dificulta o levantamento desse caráter acaba faltando na literatura então quanto menor a estrutura quanto mais escondida quanto mais efêmera tipo tudo isso que seriam questões que dificultam ela é representada na literatura mesmo assim de você ver que realmente não há tinha um cará e os trabalhos mais antigos eles tinham uma visão um pouco mais comparativa mesmo né eles pegavam uma característica ou um órgão né o sistema reprodutivo e daí ia para todas a subfamília e só que naquela época tinha um entendimento das linhagens que é diferente das de hoje né então hoje taxons que a gente vê como problemáticos muitas das vezes taxons problemáticos o que eu digo é que às vezes fica posicionado em uma subfamília em outra ou relacionada a uma subfamília relacionada a outra esses taxons em uma amostragem anterior onde não sabia dessa problemática que temos hoje ele não era estudado então fica sempre a curiosidade aí de que tipo poxa eu preciso saber como que é a disposição do trato intestinal desse bicho para ver como é que ele poderia ficar na eu preciso saber achei trabalhos de características dos omatídeos assim de cortes transversais de histologia que aparentemente tinha condição de ter bastante informação a nível de subfamília sabe mas é essa dificuldade que a gente vai encontrando entendi outra questão Isa você conseguiu coletar em primeiro momento os adultos nos estróbulos já que você estava mencionando sim você observou a genitalia masculina e feminina? ainda não o grupo que eu trabalhava antes por mais que eram pequenos eles 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 eram bem maiores do que os nemonia que diz que eu trabalho hoje então eu estou com poucos representantes adultos eu tenho representantes adultos de somente uma espécie e vou iniciar os trabalhos morfológicos quando saem os adultos e eu poder ter uma associação um pouco mais direto uma série com todos os adultos perfeito mas a identificação também é aquela dificuldade que a gente vê é o negligenciamento anterior da genitalia feminina e tem condições então que a gente percebe que os caracteres femininos tem bastante importância e nemonia que de nem tanto porque desde as descrições bem antigas e bem acompanhadas das descrições da genitalia feminina mas de forma geral é uma genitalia uniforme que não traz muitas informações em termos de relacionamentos assim sim mas informações descritivas mesmo de diferenciar uma ou outra mas não sobre condições que gere agrupamentos informações mais a nível de espécie não é mesmo isso exato perfeito Isaac nosso tempo acabou foi um prazer ter você conosco já há alguns tempos alguns anos já nos acompanhando no curso curiosa para saber o desenvolvimento do teu trabalho e eu acho que amém obrigada e até o próximo sempre um prazer ter conosco e para o pessoal de amanhã eu já vou enviar agora o link de todas as palestras e nos vemos amanhã Isaac fica a vontade de nos acompanhar pelo youtube ou pelo mail que a gente manda o convite tá bom obrigada mais um obrigado tchau 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 tchau